Você ouve agora Gotas de Misericórdia Deus abençoe você que acompanha o programa Gotas de Misericórdia Com alegria trago hoje para nossa oração e meditação o número 1507 do Diário de Santa Faustina que vai nos dizer assim Que ninguém duvide da bondade de Deus Ainda que os seus pecados sejam negros como a noite A misericórdia de Deus é mais forte do que a nossa miséria No entanto, é preciso que o pecador abra ao menos um pouco a porta do seu coração aos raios da graça, da misericórdia de Deus e o resto ele completará Confesso a você que quando li esse trecho do Diário de Santa Faustina Fiquei um tanto emocionada Por perceber aqui nesse número o quanto Deus nos ama O quanto Deus me ama, o quanto Deus te ama Não importa para Deus o tamanho do nosso pecado Ou qual seja o nosso pecado A partir do momento que nós nos arrependemos Como diz aqui o Diário Se abrirmos ao menos uma frechinha do nosso coração Permitindo que a misericórdia de Deus nos alcance O Senhor derrama sobre nós A graça, o perdão, a misericórdia Hoje eu quero convidar você a fazer exatamente isso Não perca tempo Queira estar no coração de Jesus Se abra a graça de Deus Ao perdão, a misericórdia Se for preciso Procure um sacerdote Procure o sacramento da reconciliação Confesse esse pecado que talvez tenha incomodado você Ou até mesmo aquele que você sabe que fere o coração de Jesus Não carregue isso Mas permita ser alcançado Pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão de Deus Vamos rezar juntos? Jesus, eu confio em vós Que Deus abençoe você Que a graça dele hoje alcance cada um de nós Nos encontramos amanhã Se assim ele nos permitir Que Deus te abençoe Você ouviu Gotas de Misericórdia 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 Misericórdia